Rapaz, ontem está em casa, está estendendo algumas roupas e ele tem um cachorro, um pitbull. Ele é atacado pelo próprio cachorro. A nossa equipe vai para o local e ele levou mordidas no corpo inteiro. A nossa equipe foi para lá para tentar entender essa história e acompanhamos o momento do socorro. Vamos ver? Reportagem. As imagens mostram as marcas do ataque de um pitbull. Os braços estavam todos machucados. Os primeiros atendimentos aconteceram na calçada mesmo. Ele apresentou diversos ferimentos lacerantes, principalmente na região dos braços. E também depois, numa avaliação mais detalhada no interior da ambulância, constatamos alguns ferimentos também na sua coxa e perna direita. O ataque aconteceu no quintal da casa da vítima. Segundo informações, o homem de 51 anos, morador do bairro João Paz, contou aos socorristas que estava recolhendo roupas quando foi atacado. A gente não sabe precisar o que realmente aconteceu. O fato relatado por esse senhor é que o mesmo foi recolher a roupa da residência e esse animal acabou atacando ele, principalmente na região das pernas, foi se defender e acabou tendo esses ferimentos lacerantes na região dos braços. Diante desses ferimentos, encaminhamos ele aqui até o hospital da Zona Norte para que ele fizesse os procedimentos médicos e o tratamento adequado. Uma moradora que conhece a vítima relatou para a nossa equipe que esta não é a primeira vez que isso acontece e que os cães são bastante agressivos. Foi com essa menina aí, que é irmã dele. Outra vez, parece que machucou bastante a senhora que mora aqui. Machucou. Ela esteve internada, depois suxou ela de novo. Por sorte, nada de mais grave aconteceu. Depois de receber os primeiros atendimentos dentro da ambulância, o paciente foi encaminhado para a emergência do hospital Zona Norte. Aqui ele deve passar por outros procedimentos hospitalares. Por enquanto, ele foi avaliado com ferimentos de grau moderado. É de média proporção aí, né? Consciente de entrada do momento, vai precisar fazer estrutura local ali e aquilo que o médico achar necessário. Meio dia e 16. Ainda bem que pegou nos braços, né? Não pegou nenhuma região vital. Poderia ter sido levado em estado grave para o hospital.